Uma estrada de Mairim que está em uma situação precária. Os moradores reclamam que ônibus passam lentamente com risco de ficarem atolados quando chove ou muitas vezes nem passam pela via. O que acontece? Os moradores não aguentam mais. E se é notícia do povo, manda pro ar. A dona Bernadette mora no Cebandilha há 26 anos e conhece bem a situação do lugar quando o assunto é a estrada que leva até o bairro. O caminho de terra tem 6 quilômetros de extensão e, em alguns trechos, a passagem de veículos pode ser difícil por conta de buracos. Ela conta que a estrada é um problema para os moradores, principalmente em épocas de chuva. É que com a lama, o transporte público não consegue passar. A gente chega atrasado em consulta, nas coisas que a gente vai fazer. Aqui tem pessoas deficientes, então fica muito difícil. A dona de casa diz que já fez várias reclamações na prefeitura, mas nada mudou. Já reclamei na ouvidoria, não tive resposta. Falei com o rapaz do setor de obras, também não tive resposta. Se tem uma emergência aqui, não tem como socorrer. A dona Bernadette não está sozinha. Quando a nossa equipe de reportagem chegou ao lugar marcado para a matéria, outros moradores estavam lá, indignados com a situação. Tem uma irmã que eu levo, ela vai para a Santa Casa e ela dorme na casa da filha, lá na Vila Sorocabana, para poder, o carro da prefeitura, pegar ela lá. Porque aqui os motoristas não querem vir, porque a estrada está ruim. Mas a estrada está ruim, não é culpa da gente. A Elza tem uma neta de oito anos que estuda alguns quilômetros de casa e que, por isso, precisava pegar o ônibus todos os dias. Por conta da dificuldade em conseguir o transporte, a filha e a neta precisaram alugar uma casa em outro bairro de Mairinque. Minha filha ficou desempregada, porque não teve condições de ir a trabalhar, porque o ônibus não passava e o patrão não quer saber se a estrada tem buraco, se passa ônibus ou se não passa. Meu carro está quebrado, porque a gente não teve uma escolha, né? Porque se a gente fosse arrumar o carro, ia quebrar de novo. De acordo com os moradores, este é o local até onde o ônibus chega em dias de chuva. Daqui até o lugar que eles moram, são cerca de dois quilômetros e meio que precisam ser percorridos a pé para que eles consigam pegar o transporte público. Valdely tem parte da visão comprometida e sofre muito com o problema na estrada. Cheguei aí e vou voltar porque caí nos buracos, né? Escorreguei, caí nos buracos. Então, para mim, fica muito difícil. Eu tenho que deixar muita coisa que eu tenho que fazer, porque não dá para mim, por causa da minha deficiência. Moro aqui em Mairinca há 42 anos, então o descaso aqui com a população desse bairro aqui é demais. Nós viemos construir um sonho, aqui é um lugar maravilhoso, mas o que acontece, esses problemas são só a estrada. É isso, nós queremos que arrumem a estrada. Nós não estamos pedindo nada mais do que isso. E a gente está prestando serviço aí, colocando no ar para você, tá bom? Você que é de Mairinca, que é a prefeitura, que possa realizar alguma coisa, fazer alguma coisa para esse pessoal que mora nessa situação. Dá para imaginar? Nós entramos em contato com a prefeitura de Mairinca, mas até o início do jornal não tivemos uma resposta. Mas dá para ver que faz tempo que não passa ninguém por aí, não é? Quando chove é lama, quando não chove é essa poeira aí infernal. E os carros com certeza ficam completamente sujos, tem problema, ônibus também não passa, não chega aí nesse ponto ônibus. E os carros ficam todos sujos, é problema de amortecedor. O que acontece? Você compra um carro, se ele na cidade ia durar, sei lá, 4 anos, aí dura 2. Com certeza. É um negócio impressionante, a manutenção começa a dar problema. Enfim, está feito o registro aqui, vamos em frente?